E hoje a gente vai reagir ao treino de ombro do Sebum. Por que que é interessante reagir ao treino dele? Porque primeiro que ele é o campeão. Segundo, o ombro dele é muito bom, principalmente a parte lateral. Já vamos ver aí o cara que tá papando tudo, que o Ramon vai lá tentar desbancar ele. Então ó, ele tá começando aí com o desenvolvimento na máquina. E vocês observaram que ele fez ali com uma plaquinha só, relaxado, né? Pra aquecer, tá com duas agora. Olha como que é um trabalho de aquecimento mesmo, né? Ele até varia a amplitude ali e tal, pra aquecer mesmo, tá? Ainda tá bem leve. Ó, é a segunda série dele de aquecimento, ó. Agora já é pra terceira, percebe? Já tem um peso a mais, ó. Uma placa a mais. Aí o treino já começou, ó. Tá até balançando as bochechas, ó. A análise do Lola é a melhor. Ó, vamos lá, vamos mais um. Eita porra, é isso, Sebum. Vai, caralho, cavalo. Gente, observa como que ele sobe, mas como que ele controla a descida. Não é esse pesado? Tá, tudo isso aqui? Aqueci meus ombros. Ah, beleza, Sebum. Vambora. E ele é um década preocupado também. Ele mandou... Sebum, ele tem um lado... Tem um lado dark. Antisocial. Lado antisocial. Por que, gente, isso? Porque ele é antisocial? Não, porque ele leva o treino dele a sério. E ele é meio tímido também. E ele é meio tímido também, é. Esse é o meu teste verdadeiro. Ó. Vamos ver se eu sou um maluco esse ano ou não. Isso é o que? Cinco placas. Galera, cinco anilhas de cada lado. Cada anilha, 20 quilos. A gente tá falando aí de 100 quilos em cada ombro. Vamos ver se ele vai fazer um movimento curto, igual a camada aí faz. Coloca muito peso, faz curtinho, porque não entra. Vamos ver o campeão da Classic Physique fazendo o desenvolvimento na máquina. Vamos lá. Ó. Movimento completo, velho. Até o final, ó. Percebe como que ele controla? Ele tá fazendo força pra caralho, velho. Ó. Percebe que ele treme? Ó. Vamos ver até onde ele vai. Tá pesado, tá brabo. Eita, o botox já era. Isso foi a falha, né? Isso foi a falha. Pesado, mas... Seis? Seis? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá pesadão. Você percebe que o movimento, ele tá com todo controlado? Pra subir e pra descer. Tanto pra subir quanto pra descer. Ele não tá jogando a carga. Né? Ó. Pesado, hein? E aí, o mais interessante é o seguinte. Você vai perceber que... E por isso que eu acho legal reagir aos termos do Sibum, que traz pra gente o quê? Ó, a máquina é do Quarteto Fantástico, ó. Avengers. Vingadores. Vingadores, é isso. Mais de tudo, né? Quarteto Fantástico é o 4, cara. O que eu acho legal, vocês começam a ver o Sibum treinar e você vê que ele treina pesado, ele treina controlado e ele não faz nada exagerado. Ele sempre vai até a falha, ele treina numa intensidade muito boa, mas ele não faz o movimento errado. Ele não perde o movimento. Ah, e aí, ó. Você percebe? Ó que legal. Ele fez duas séries pesadaças e aí ele tirou peso e tá fazendo mais uma. Com a carga mais baixa. E assim, o cara tá boladão porque ele tá treinando a máquina dos Vingadores, cara. Se você estivesse questionando, porra, mas ele não sobe até o final, né? Aí podem ter duas razões. A primeira razão, não sobe até o final porque ele pode ter algum desconforto no ombro no final ou então ele pode estar fazendo simplesmente pra conta da carga, que já tá elevada, tá um pouco mais parcial o movimento. Aquecendo ainda. Dumbly de 60 libras. E aí eu não gostei, né? Ele falou que vai fazer de dez repetições. Aí você falou, Cibon, você... Caralho, eu fui aí, te expliquei a metodologia no rap. Falou pra mim que gostou da ideia, tipo... Que fácil. Você vê, o Cibon era um cara tão polido que ele falou pra mim pra não me chatear. Esse é um desenvolvimento com halteres. Então, assim, ó... Se a gente analisar, ele tá fazendo um movimento, um exercício que é parecido com a máquina que ele já fez. A mecânica é muito parecida. Inclusive, pelo fato da máquina ser individual ali os braços. Mas, quando a gente vai pra halteres, muda um pouco o estilo. A gente entende o quê? Ele quer dar bastante ênfase nessa parte aí, nessa parte anterior do ombro e superior do peitoral. Ah, agora o lateralzão, ó. Agora esse é o exercício que vai deixar a sua ombra aqui, ó. Entendeu? E aí ele vai até as repetições parciais, gente. Você viu? Ou seja, ele faz o movimento completo e aí... Olha o trapézio do bicho e já veio na orelha, né? E aí o interessante é que eu quero ver agora o que esse maluco vai fazer. Olha o tamanho do bando que o cara tá lá atrás, ó. O que acontece, gente? Quando vocês vão fazer elevação lateral, a ideia é você elevar o braço até chegar na altura do ombro, né? Conforme você vai fadigando, você não vai conseguir chegar nesse ponto. Você vai ficando antes. E aí, se você continua, a gente chama isso de repetições parciais. Porque faz só uma parte do movimento. Aprendi ela com o nosso grande professor Waldemar Guimarães e uso bastante. O cibum, ele aplica muito tanto repetições parciais quanto drop sets. O que será que o maluco vai fazer lá no fundo, aí, velho? Vamos ver. O cara lá vai meter um estifo unilateral, viado. Sai daí, se bom, cara, pra gente ver o cara. Como é que foi? Ele tá falando que ele tá magro, ó. Você acredita? Distorção de imagem mesmo, né? O bicho é um cavalo. Cavalo. Ó. E percebe que... duas coisas. Observa agora o trapézio dele. Ó. O que eu quero que você veja? Existem duas formas de fazer... E ó como que o bíceps já tá dividido, né, velho? Dividindo as cabeças ali. Você vai perceber que o cibum, ele faz isso, ó. Ele levanta aqui, ó. Ó o que dá pra fazer, ó. Que normalmente a galera faz. A galera vai puxar e puxa aqui, ó. Puxa o trapézio junto. E ele tá aqui, ó. Controlado. Jogando só no deltoide. Mano, é super difícil fazer isso. O cara é o Mr. Olympia, né? Porque é contra intuitivo. Na verdade, o cibum é a Mr. Olympia. Mas nós faz também, mano. É? Vamos lá. Bora, cibum. Vou ficar monstrão, cara aí. Ó. Repetições parciais. Percebe que ainda tá com o movimento super controlado, ó. Não tem balanço quase, ó. Honestamente, às vezes eu usar o tango top que realmente ajuda a minha forma. Porque minhas cibum são tão feitas e lopsadas. Ó. Quando eu uso o tango top, eu faço isso e eu posso ajustar a mim, assim. O Mr. Olympia falando que gosta de usar a regata pra corrigir o movimento. E você, o sabidão, acha que você manja tudo. Epa! Vai, vai! Ô, Lala, o que essas repetições parciais aqui no finalzinho faz com o ombro, ó? Até o final do movimento é quando o seu músculo consegue chegar lá. Conforme ele não vai conseguindo mais, você vai conseguindo subir menos. Mas ainda tem músculo ali pra queimar. Eu sinto queimando quando faz isso. Frita pra caralho. Quando você leva, você vai avançando, vai avançando, avançando. Por mais que você não tá fazendo o movimento todo, mas existe trabalho muscular. Existe estímulo muscular acontecendo. Aí, agora, elevação lateral no cabo, ó. Aí, você vai falar assim, Lárcio, mas não é tudo igual? Lógico que não. Muda o vetor de força. Repetições parciais de novo, ó. Percebeu? Ó, toda a peritude de movimento com uma carga no teu músculo, ó. Garoto, isso aí, já vai. Não tem que você tá conseguindo passar pra galera que eu escutei. E o ombro dele é aqui, ó. Nossa. Ó o outro, se liga. O outro ombro, redondão, ó. Ó o corte, velho, entre o ombro e o tríceps, ó. Olha a montanha do cara. É, caralho, aí, ó. O cara é louco, mano. O bicho é bravão mesmo. É o Everest. Qual é? É o Everest. Ah, tá. É o... Por isso que... E ó como que é a repetição parcial, ó. Não adianta. Ele vai até onde fala, caralho, não aguento mais. E agora, gente, ele foi pra posterior de ombro. Ele fez anterior de ombro, e aí ele fez anterior os dois desenvolvimentos, tanto na máquina quanto com halteres. Depois, ele foi pra parte lateral do ombro. Ele fez elevação lateral com halteres, e depois elevação lateral no cabo. E agora ele foi pra parte de trás do ombro, fazendo o deltóide posterior na máquina. Percebe? De novo, ó. Foi... Eu acho interessante, mano. Ele vai até as repetições parciales, mas ele não esguela, tá ligado? Mano, ele vai até onde precisa. Sem exagero. Ele colocou a camisa de volta, né? Ele tava de regata. É. É, o cara, o cara, ele... Ele tem o título hoje... Gente, o cara, ele tem o título hoje mais cobiçado do mundo do bodybuilder. É, eu me senti meio magro ali. Eu imagino aí, eu vou treinar de boletão. É, não, eu acho que eu vou parar os treinos. Eu vou começar a treinar só em casa. Ai, caralho. Ó. E aí, um ponto importante aí, gente, é o seguinte, ó. E ele não tá fazendo muito bem, não. Vamos comer o rabo do cibu agora. O que acontece é, não é que tá errado. Quando vocês forem fazer esse exercício, a ideia é que vocês mantenham a postura ereta, tá ligado? Percebe que a postura dele tá meio curvada? E aí, com isso, você dissipa o trabalho do deltóide pra dorsal. Então, o que eu falo pra todo mundo é, quando você for fazer esse aparelho, você tem que apoiar o abdômen na máquina. Se você apoiar o peito, é porque a sua postura já caiu um pouco. Você tem que apoiar só o abdômen. É porque ele deve estar pesado e tal. Ele tá pesado, né? Ó, cabelinho trebendo, ó. Cabelinho trebendo. Ah, fui até o palo, véi. Pedi desculpa pra meus espectadores por bater o peso. Mano, ele é muito legal, né? O cara é campeão do maior campeonato do mundo. E o cara fez desenvolvimento, elevação lateral e o deltóide posterior. Sem vim da moda, sem exercício de ponta cabeça. Puta treino, da hora, legal. O que vocês vão ver agora? É um treino que ele diferencia um pouco desse, é considerado o melhor vídeo de treino da internet. E também a gente tá falando de um Mr. Olympia que marcou o seu tempo, Dorian Eates. Clica aqui, ó, e aí você compara os dois treinos. Você vai ver que é bem brabo. É esse do Dorian Eates contava, né? Esse ficou. E aí eu vou ver que é bem brabo. E aí eu vou ver que é bem brabo.